E aí Os caras tão vindo atrás hein? Ele tá dirigindo, vai levar nós no lugar lá Põe no YouTube hein, não vou zoar não Pô esse carrinho aí não corre nada hein velho Ah tá bugaço É isso mesmo Não é pro gato porque ele é Ele não é pra correr esse carro aqui Mas passei mesmo Pô como que faz fazer esses drifts aí? Como que faz fazer esses drifts aí? Poxa eu tô Eu tô perdendo o controle do carro Tô fazendo assim o final Perdendo o controle Segurei feio agora Eu pensei que tava fazendo drifts Tipo eu falei Eu tô tão bom assim pra pilotar não Hã? Não porque senão vai ficar Osma Tenta despistar aí a polícia velho A gente vai entrar na base Vai dar na mesa No lugar de três vai ficar cinco É Não vai ficar quatro né É Mas você vai entrar por onde Ah você vai dar o salto lá? É Acho que vai dar Acho que vai dar? Acho que vai dar Tem nada Vai ter um carinha do lado do avião aí Tem que picar bala nele hein Vixe cadê? Vixe velho O Lama matou hein Tem nada What? Droga hein Não dá um rolê que vai spawnar Vai spawnar Ah calma aí Olha o jato ali Olha o jato ali Olha o jato ali Tô vendo aqui ó Aí aí ó Para aí para aí para aí Olha lá a esquerda Ai Quem que desceu? Eu O Master Olha o outro aqui ó Desce aí William Vou tentar Vou tentar Ah caralho bugou Sumiu mano Então corre Bugou aqui Bugou aqui Bugou aqui e ele sumiu Dá uma caroninha aí Ai Vou morrer velho O que aqui? Olha ele ali de novo ó O tanque já tá aí ô filha desgraçento do caralho Vou morrer mano O tanque vai atirar em mim Vai vai Pega aí ó Pega esse aí Cadê? Ai caramba Ai mosquei Morri morri Morri